Com um bonitão é assim. Sempre tem um rabo de saia no meio. A única arte que eu conheço é de conquistar as mulheres. Até porque vive do dinheiro que tira dessas pequenas. Só digo que além de me dar uma mesada, parece que dessa vez meu coração ficou balançado. Como eu sei tanto sobre a vida dele, esse é o meu trabalho. Eu sou Zózum Barbosa, detetive particular. E essa é a cidade proibida. Maravilhosamente proibida.